Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou com problemas para gravar novos vídeos, e por isso, estou usando esta ferramenta para trazer informação e diversão para vocês. Então já vai deixando o seu like porque este vídeo está maravilhoso. Vou mostrar famosos que se candidataram e você nem sabia, e, claro, se deram mal nas urnas. Acompanhe depois da vinheta. O primeiro deles é o famoso caneta azul, que viralizou aí recentemente na internet. Caneta azul não alcançou êxito, mas teve mais votos, do que se esperava, kkkkk. Leila do vôlei. Ficou muito conhecida por suas atuações pela Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, onde exibiu charme e talento nas quadras mundo afora, mas recentemente ficou marcada por sua atuação na CPI do circo, digo, CPI da Covid. Outra que se deu mal nas urnas foi a influenciadora Antônia Fontenelle, ficando como suplente para uma cadeira na Câmara Federal. Dono de um carisma grandioso, o ex-jogador de futebol e tetracampeão mundial com a Seleção Brasileira Bebeto, também não foi bem nas urnas. Muito conhecida no meio gospel brasileiro, a cantora Cristina Mel, que contou com apoio da ex-ministra e senadora eleita pelo DF, Damares, não se deu bem no pleito. Outra celebridade que não foi bem nessas eleições foi a atriz Lucélia Santos, desafeta do presidente. Recentemente teve vídeos viralizados nos quais falava mal do Brasil no exterior. Outra voz muito conhecida dos evangélicos brasileiros é Shirley Carvalhais, a cantora gospel também foi às urnas e se deu mal. Outro famoso que ofereceu seu nome ao público foi Pedro Manso, com apenas oito dias de campanha, o humorista e imitador não se deu bem. Quem não lembra do inglês impecável do papai Joel? O ex-treinador Joel Santana também candidatou-se, porém, sem sucesso. Conhecido do meio esportivo, o ex-reporter da Globo, Marcos Uchoa, também foi rejeitado pelo eleitorado carioca.